Bom dia, crianças! Estamos iniciando a nossa aula hoje, 1º de setembro. Olha que coisa boa! Iniciando o mês, iniciando com muita coisa legal. Já, já, nós estamos juntos na nossa escola. Que maravilha! Que esse mês de setembro seja um mês, assim, de muita notícia boa, né, crianças? Então, vamos cantar uma musiquinha do Bom Dia? Vamos lá! Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Vamos mais rápido? Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. A gente está muito contente em ver vocês. E já, já, a gente vai poder se ver, ó, presencialmente, aqueles que vão vir para a escola, aqueles que não vão continuar em casa assistindo a tia, que a tia também vai ficar se vendo, assim, por meio, né, continuar. Mas, tudo bem. Então, vamos fazer a nossa oração? Vamos? O que tal a gente cantar aquela musiquinha? Acho que tem que a tia não como, não canta, do telefone. Vamos lá? O telefone de Deus é a oração, o telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três, se não atender, se não atender, diz que outra vez. Se não atender, se não atender, diz que outra vez. Cinco dedinhos nessa mão, com mais cinco nessa mão. Vou agora mesmo a juntar para fazer minha oração. Bom dia, Papai do Céu. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoar este dia com chuvas de bênçãos sobre a minha casa, sobre a casa dos meus amiguinhos, sobre a minha escola. Amém! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Então, benção para você e para mim também. Oba! Iniciando a aula, iniciando o mês e em novo conteúdo. Hoje nós vamos estudar o que, criança? Matemática, sublidração. Opa! Já te apanhei aqui. Sublidração. Vamos assim, tio. O que é isso? Lembra que a gente estudou a soma, que foi unir. Unir, não foi? Subtração é diminuir. É como se fosse separar. Separar uma quantidade. Veja sempre. Deixa eu ver aí explicar. Olha só. Eu tenho dois bombons. Qual o número é dois? Dois bombons. Menos o sinal da subtração. É esse aqui, ó, criança. Só um tracinho. O sinal da... Deixa eu pegar aqui. O sinal do demais, de somar, é o... A cruzinha, certo? Menos, subtração e a soma. Somar, mais. Menos é como se fosse separar. Certo, criança? Então, aqui eu tenho dois bombons. Mais, um exemplo. Eu tenho dois bombons, mas o meu amiguinho quis um bombom. Então, eu dei um bombom para o meu amiguinho. Eu tenho dois, menos, porque eu tirei um para dar, né? Menos um. Vai ficar quanto? Eu tenho dois. Eu tiro um para o coleguinha. Vai ficar só um. Então, a tia ficou com um bombom. Olha só. Então, se fosse um. Aqui, ó. Dois menos um é um. E fazendo isso com o dedinho? Eu tenho dois. Menos um, ó. Dois menos um fica um. Então, eu, ó. Tirei. Diminuí a quantidade. Certo, criança? Isso aqui é a subtração. Agora aqui, olha só. A tia trouxe algumas coisas para a gente estudar. Eu tenho aqui cinco. Numerado cinco. Cinco pregadores, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Cinco. Vou colocar o cinco bem aqui. Pronto. Tenho cinco. Olha o sinalzinho de menos. Menos. Eu vou precisar tirar dois. Cinco menos dois. Vou colocar o dois. Aí, a pergunta é, criança, quanto isso vai ficar? Olha só. Cinco. Aqui tem cinco. Menos dois. Vou tirar um, dois. Qual é o resultado? Quantos pregadores tem aqui? Isso mesmo, criança. O resultado vai ser três. Olha só. Um, dois, três. Muito bem, criança. Agora, a tia vai fazer outra situação. Olha só. Aqui eu tenho quantos pregadores? Que número é esse? Três. Então, eu tenho um, dois, três. Três. E se a tia tirar um? Menos um. Vai ficar quanto? Eu tenho três. Menos um. Vai ficar dois. Então, a tia vai agora fazer aqui. Três. Eu tenho três pregadores. Menos um. Vai ficar dois. Dois pregadores. Muito bem, criança. Vocês estão bem espertos. Agora, a tia tem aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui esse pregador. Quatro pregadores. Olha só. Vamos contar a partia. Um. Deixa eu te ajeitar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E se eu tirar? Vamos diminuir aqui. Eu vou dar dois pregadores para uma colega. Então, eu vou tirar dois. Olha só. Tirei dois. Então, quatro menos dois fica? Isso mesmo. Fica dois. Então, a tia vai colocar agora aqui a operação. Quatro menos dois fica? Dois. É igual a dois. Ficou só? Dois. Pregar. Dois. Deu para compreender, criança, como é a subcriação? Olha só. A tia tem aqui situações. A tia vai dar um exemplo de uma situação que acontece na nossa escola, acontece na nossa casa. Eu estou aqui com alguns lápis de cor. Olha só. Vamos contar quantos lápis de cor a tia tem? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Eu tenho oito lápis de cor. Eu estou na escola, estou fazendo a minha pintura, a minha atividade. O meu coleguinha precisou de quatro lápis de cores. Ele me pediu, Luciano, me presta quatro lápis de cores para eu fazer a pintura no meu caderno. Então, dos oito que eu tenho, eu vou tirar um, dois, três, quatro. Eu entreguei para ele quatro e ficou quanto? Oito menos quatro, vamos ver, ficou um, dois, três, quatro. Eu fiquei com quatro, agora eu tinha antes oito. Dei quatro para o meu colega e eu fiquei com quatro. Então, vamos escrever aqui a alteração. Oito. Oito menos quatro é igual a quanto, criança? Quatro. Eu fiquei com quatro e o meu coleguinha ficou com quatro. Certo? E na atividade que nós vamos fazer hoje, olha só, criança. É na página 88 do livro de matemática. Tem assim, olha, a subtração é a operação que tira uma quantidade de outra, certo? Nós vamos no sinal de menos, olha só, esse sinal aqui é o de menos e esse aqui é o de mais que nós já estudamos. E esse sinal aqui, criança, vai estar em todas as operações, que é o sinal de igualdade, que é o sinal do resultado. Igualdade, igual a... Aí tem aqui, criança, olha só, agora complete a subtração. Tem, ó, cinco dedinhos, menos, sinal de menos, um. Tem a imagem dos dedinhos, aí você vai, ó, cinco, você vai colocar o numeral cinco. Menos um, aí você coloca o numeral um. Aí igualdade, quantos dedinhos vai ficar? Aí você vai colocar. Tem cinco dedinhos, menos um vai ficar, tirei um dedinho, vai ficar quatro. Aí você vai colocar aqui. Aqui tem os dedinhos, você vai representar os dedinhos com os numerais. Aí aqui tem três, menos dois. Eu tiro dois, fica um. Aí você coloca aqui. No outro exemplo, eu tenho quatro dedinhos. Eu tiro três. Deixa eu tirar esses três. Fica um. Certo, crianças? Complete a subtração com o sinal de menos. Aqui tem várias pontinhas, só que não tem esse sinal aqui, ó. Tem várias pontinhas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai somente colocar o sinal de menos. É esse sinal aqui, ó. Tá bom? Bem fácil, né, crianças? Aí na outra questão tem assim, ó. Efetue as subtrações. Igual que a tia fez aqui, crianças, ó. Tem uns desenhozinho. Você vai efetuar. Dois menos um. Um. Aí aqui aparece os desenhozinhos. Vocês vão fazer a operação. Tá certo? Bem direitinho. Tem outra página também. Olha só. Tem uma musiquinha aqui. Um textozinho, ó. Um bebezinho com muita coisinha lá. Uma sopinha. Ai, que delícia. Vamos ver aqui, ó. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que é espinafre? Será que é tomate? Será que tem feijão? Será que tem abrião? O que é que tem na sopa do neném? Então, para fazer uma sopa, as cozinheiras da escola usam os ingredientes. Abaixo, compreste no quarto. Para fazer a sopa do neném, a mamãe usa os ingredientes. Na escola, para fazer a sopa das crianças, a cozinheira usa os ingredientes. Aí aqui tem os ingredientes. Tem batata. A mamãe, a cozinheira usa batata. Aqui a quantidade de batata. A tia vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove batatas. Havia nove batatas. Foram tiradas cinco batatas. Aí você vem e faz o próximo em cinco batatas. Ficaram quantas batatas? Ela tinha nove batatas. Faz de conta que aqui é a batata, tá bom, criança? Vou fazer bem aqui para vocês verem. Nove batatas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não está muito parecido com a batata não, mas faz de conta. Então, ela usou cinco batatas. Então, um, dois, três, quatro, cinco batatas. Ela usou cinco. Quantas batatas ficou? Um, dois, três, quatro. Tinha nove, total aqui é nove batatas. Usou cinco e ficou quatro. Desse jeito está na atividade de vocês. É o que vocês vão fazer, tá bom, crianças? E ela usou também tomates. Vamos ver quantos tomates. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez tomates. Foram tirados cinco. Quantos tomates ficaram? Igual aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ela pegou dez tomates. Tirou cinco. Cinco. Ficou um, dois, três, quatro, cinco. Ficou cinco tomates. Essa é a atividade que vocês vão fazer, crianças. Atividade bem legal. Estudar matemática é muito gostoso. Muito legal, tá bom? Então, eu espero que vocês façam bem direitinho. Na próxima hora, a tia vai continuar conversando com vocês sobre subtração. A gente vai estudar muito sobre esse conteúdo, tá bom, crianças? Então, a tia vai dar tchau. Um beijo no coração e te espero amanhã. Tchau!